Olá, povo lindo! Eu me chamo Lu e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos no brechó da Vó Enê, que fica aqui em Brisa Má, Itaguaí. Vou estar mostrando para vocês sapatos e acessórios. Mas no brechó da Vó Enê, você vai encontrar calça, bermuda, short, saias, blusinhas, roupas de festa, pessoal. Então, vale muito a pena. Vou deixar na descrição aí do vídeo o número de WhatsApp dela, pessoal, para vocês poderem estar entrando em contato. Então, bora conferir a novidade de hoje. Simbora! E chegamos no brechó da Vó Enê. E já vou te mostrar o WhatsApp, né? Para você estar entrando em contato. E mostrar um pouquinho do que tem aqui no brechó, gente. Vamos entrando, ó. Olha a quantidade de camisa, blaze, vestido. E olha eu ali no espelho. Tchauzinho para você. E o nosso foco aqui hoje, pessoal, vai ser sapatos e acessórios. Acessórios, como eu falei, ó. Então, vamos mostrar os sapatos que já temos aí e os que chegaram. E já damos de cara com esse escarpão da Via Uno. Olha esse preto, meninas. Tamanho 39. Para você que acha que não encontra tamanhos melhores em brechó, lá na Vó Enê tem. Sapatinho usa flex. Muito fofinho, né, gente? Esse escarpão rosa aí também que está fofo. Uns já estão com valores aí, gente. Mas as peças que não tiverem com valor, eu peço que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, tá? Vou te mostrando mais essas sandálias aí de cima. A maioria são tamanhos maiores, ó. 15 reais, gente, nessa sandália. Que sandália linda. Essa daí que é puro brilho. Está procurando um escarpão aí para... Casamento, né, gente? Ó, puro brilho esperando por você. E vamos para os sapatos que chegaram por lá, ó. Temos esse daí. É uma plataforma, né, pessoal? Sapatinho, sandalinha de criança. Para você também que acha que não vai encontrar produto infantil. Lá no brechó da Vó Enê tem, gente. Olha essa daí. Ai, gente, achei a coisa mais linda essa daí. Muito fofinha, né? E fui mostrando para vocês. Olha que coisa linda. Gostou? Então corre e vai lá garantir o seu. Só vi esse daí, ó. Esses maravilhosos aí, gente. Então corre lá e garanta logo. Olha que lindo. Valores. Você entra em contato, tá? Com a Vó Enê. Ela vai te atender com o maior carinho, gente. E olha que maravilha, gente. Ai, é tão lindo. Eu sou suspeita para falar de sapatinho e coisa de criança. Que eu acho muito lindo. Então vamos embora lá, né? Já começamos aí mostrando esse sapato. Também, ó. Couro, né? Não teve como mostrar direitinho o tamanho, né? Porque tem uns que não vai dar para focar, gente. Desculpa aí, mas... Essa botinha de couro. Que também, ó. Só dá um amorzinho nela aí, ó. Passar um produtinho. Que ela vai durar bastante, né, gente? Sabe que produto de couro dura muito. Aquela sandalinha maravilhosa, ó. Da Beira Rio. Bem fofinha aí. Dá para usar bastante essa sandália, gente. Por esse valor que ela está, 5. Ah, vale muito a pena. Corre vai garantir essa sandalinha. E, se não me engano, ela é no tamanho 38. Para quem tem pé pequeno... Bora com essa daí, ó. Da Usaflex, pessoal. A gente sabe que sapatos da Usaflex é um precinho elevado, né? Vamos ver a numeração? Tamanho 35. Aquele sapatinho confortável para você passar o dia. É esse aí. Ó. Mais uma sandalinha. Essa marca também, ela é bem boa, gente. Vamos ver a numeração. Tamanho 36. E vamos passando. Essa é botinha, né, meninas? Vamos falar uma botinha. Olha que diferente. Produto bom também, ó. Intacto. Corre e vai lá ver o preço. Essa sapatilha aí, eu achei esse azul tão bonito, gente. E bora para mais um produto. E vou passando assim para você ver que ainda tem tênis de criança. As crianças voltaram, né? Voltaram? Não. Estão nas férias ainda, mas já garante. Tênis de criança, tá? Mais uma aqui. Mais uma bota, né, pessoal? É aquela bota que você dá aquele carinho que vai ficar maravilhosa. Mais um tênizinho aí de criança. A gente sabe que criança perde as coisas rápido, né? Então, ó. Corre e vai garantir. E vou dando mais uma volta e mais sapato, pessoal. Olha esse aí que lindinho. Maravilhoso, né, gente? Em questão de numeração, né? Uma já a gente vai dar para ver e outras não. Mas eu vou mostrando para vocês assim, para vocês já terem uma noção e já correrem lá para o brechó. Lembrando que antes de vocês irem, gente, já entrem em contato, tá? Pega o WhatsApp e entrem em contato. Porque ela não está abrindo todos os dias por enquanto, tá? Então, vocês entrem em contato aí para ver o dia direitinho e o horário. Mais um sapato. E achei esse chinelinho aí, gente. Eu já usei muito desse chinelinho altinho. Muito bom também, gente. E tem moda de do ano 2000 que está voltando, pessoal. E vamos de acessório, né? Porque acessório também não pode faltar. Olha essas pulseiras lindas, maravilhosas. Vou te mostrando um pouquinho das que tem por lá, gente. Dá uma olhadinha se você já gostou, né? Tem cordão. Entre valores, pessoal. Tem entre valores de 2, tem valor de 3, tem valor de 5. Eu não vou conseguir te falar o valor certo de cada peça. Por isso a importância de você entrar em contato. E comenta aí para mim qual desses acessórios ou sapatos que vocês mais gostaram, que eu vou amar, ver seu comentário. E de que cidade você está vendo esse vídeo? Ou de que bairro? Se você é daqui de Itaguaí, Rio de Janeiro. E dá uma olhada nesse cordão, gente. Todo diferente, tá? Vamos embora com esse outro aí também. É bem assim, é... Eu acho assim, um pouco mais delicado, né? Mas também gostei bastante desse daí, ó. Cada um tem a sua beleza, né, pessoal? Você gosta de cordão ou não? Gosta de usar acessórios aí com as suas peças? Mas olha os detalhezinhos dele. E vamos para mais esse daí, ó. Eu acho, meninas, esse dourado assim, ele fica bem bonito com a roupa preta. Pelo menos eu acho assim. Chamou a atenção? Hum... Já dá para montar uns looks bem legais aí, ó. Com esses acessórios, gente. Que já fazem toda a diferença no seu look. Olha isso, que maravilhoso. E, gente, ainda tem mais por lá. Essa é só, assim, uma parte que eu consegui colocar. E bora, né, para presilha. É assim que fala, meninas, de cabelo. Olha que perfeição, gente. Essas rosinhas. Olha que lindinha. E bora para mais um laço de cabelo, né, gente? Que coisa mais fofa. Lacinho de cabelo. Você vai encontrar por lá também. Já leva logo um pacote pronto, né, pessoal? E bora, ó. Que eu vou te mostrando com detalhes todos os que tem por lá. E vai vir mais uma rosinha aí no preto, gente. Que eu achei a coisa mais fofa. E temos mais um laço de cabelo, meninas. Vou te mostrar que ainda tem muita coisa para a gente garimpar no infantil. E também você vai encontrar as banquinhas de 3 reais. Já quero agradecer seu carinho e sua atenção. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!